E aí Bem, deixa eu tirar lá Zalossaro Eu também coloquei o meu olho Fafato, vocês alançaram vindo pra cá Não, eles voltam, eles já estavam por aqui antes Vixe, agora não tem como chegar no próximo Não sabe onde é que está o teu olho Será que qual é o meu nome aí? Achei já Estou aqui Qual que era esse aí? Fafé Não, qual que era antes de tu mudar a mão E E Ó, tão nijolto Dois buff pra ficar full Que meu, eu ia aqui Vim 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 A beta é a verde É, é a verde É, é a verde O Oreo vem pro lado do teu Teu Mega Téreo Pra tu ver onde é que ela monta A gente chegar na frente dele Parece pra não ir na arena debaixo dele É É, é o que tava faltando né É, é o que tava faltando né É, é o que tava faltando né É, faltou alguém pra tomar descer Ué Ficou Ficou É Não, ele tá aqui Calma aí, botar o Gama assim Ficou Já montou? Já Bate, tá bom Eu vou na bundinha dela Ai 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 Tem um XP nesse ult aqui Que vai estar Tá batendo bastante? Não... No Mega Téreo Não Se ela não surtar as bolas Não Qual que dá mais dano? A In-Areal? Não Não, não De gol Mega Téreo É uma boa pergunta Tá uma boa pergunta Tá baixando rápido o HP aqui Vamos descobrir a... Eu tô só dentro dela Eu tô só dentro dela Vai ver, é por isso que essas pragas são boas Ela não tá atirando bola Ela tá atirando É... Não... É... Não... Eu nem sei onde eu tô em blipa sinceramente Tá dentro dela Tá dentro dela Tá dentro dela Tá na frente dela Nas... Nas pés Nossa Nossa Eu não consigo fazer nada Só bater E ela não consegue tacar bola Não... Eu já vi Eu já vi Ela tá voando agora Ela... Ela tem um caso Não... Não... Eu vim aqui na ponta dela Ela veio virar em mim Ela não virou Os Mega Téreos jogaram pra cima e caí em cima Eles não... Não manobram essa praga Eles não manobram essa praga Nossa Estourou tudo Estourou Eu jurei Ai que dano Tem alguma coisa aí no chão, não? Nossa, velho Que foi? Tirou nada da HP dos bichos Nossa, que judeu Esse aqui não Esse aqui tá cagado 3K Esse aqui tá com 3K Tá aqui os elementos, ó 28 elementos e a cabeça Pra se bobear É Ó Tem um aqui com quase 16K Ah, o meu não perdeu nada Vai também não Esses aqui de trás estão Mais que... Tem um de 6 É É Mais um men... Ah, aqui tem um com 1.000 e menor É, tem uns quantos Com 3.61 de 1.000 e os últimos Que saiu, não deu tempo Ó É, foi rápido Não deu tempo, deu par eles aí Ó Vou aguardar no cofre assim Deixa eu dar pro charme Pegou tudo no geramento? Ó 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